Por exemplo, agora, cara, tem uma empresa que fez um aplicativo eu esqueci o nome do aplicativo que a gente faz de teste mandado pra eu testar e tudo que é um aplicativo pra tocar com pessoas, né? Ah, que legal. É. Qualquer nome mesmo, esqueci, né? É. Cara, mas os programadores são músicos. Ah, aí sim. Conseguiram ir nas coisas assim. Tem que saber, pô, da necessidade do instrumentista ali. Mas te falar, Matheus, que assim, o lado da faculdade também me aguçou uma coisa muito dessa nerdice ser mais aflorada em mim e do lance da pesquisa, saca? Porque a gente programava. Aí dava um bug no programa. Sabe a coisa de se eu usar o Google a seu favor? Então aprendi muito isso de aprofundar nos fóruns e de... Esse meu lado da pesquisa ele foi aflorado com a coisa da faculdade. Sim. Com certeza, assim. Aí você aprende uns macetes de Google, assim. Usar umas aspas, os negócios, os comandos. Ah, entendi. Com certeza isso me ajudou de alguma forma, assim. É, porque o que acontece, cara? Estudar, todo ser humano precisa ser autodidata, cara. Uhum. Isso é uma grande... A gente tava conversando no Brasil, né? Que a gente tem 70% de analfabetos funcionais, né? Ou seja, é o cara que ele foi alfabetizado, mas ele não tem condições de ser um autodidata. O que que é um cara que não tem condições de ser um autodidata? Ele, sei lá, cara, pega uma televisão, vem com manual, ele não consegue entender o manual, né? Isso é um analfabeto funcional. Mas quando você fala isso, cara, de qualquer maneira, você precisa se desenvolver como ser humano, precisa aprender a ser um autodidata. Uhum. Porque, olha só... Aprender a estudar. Aprender a estudar. Na faculdade, é o que você aprende, assim, na real. Porque também, cara, computação, beleza, me formei. Mas ia para o mercado de trabalho, daqui cinco anos já era outra linguagem. Então a gente aprendia a aprender linguagem de programação, saca? Não era um negócio fixo. Sim. Então, nesse ponto, acho que foi muito importante também. É porque se as pessoas, cara, se elas soubessem estudar, tem um livro chamado Ultra Aprendizado, não sei se você já falou desse livro, né? A história é interessante. É um cara que não tinha dinheiro para fazer a faculdade. Ele pegou a grade do MIT lá, cara, que é a faculdade de engenharia mais conhecida do mundo. E ele estudou por conta própria. Que loucura. Ele se formou lá por conta própria. Depois ele fez uma prova de aceitação e falou, pô, está tudo certo. E ele começou a fazer várias faculdades sozinho, entendeu? Ele fez um livro sobre isso. Mas a questão toda, cara, que se você tem uma autonomia para estudar, você realmente consegue chegar muito longe sozinho. Com certeza. Mas agora, uma das coisas que eu senti falta é que na época quando eu fui ver vestibular, tipo, aqui no Rio, não existia um... Tipo, na Unirio, eu lembro que era, velho, violão clássico. Sim. Saca? E eu acho isso muito atrasado, velho. Tipo, em 2012, era violão clássico, não existia um curso de guitarra, sabe, moderno, com as coisas como a gente usa na prática, na profissão. E eu acho muito triste, assim. Em outros estados, acho que você até tem, né? Tipo, em Minas, talvez, em Brasília. Mas aqui no Rio, realmente, não tinha, assim, um curso de guitarra numa faculdade pública, né? Não, porque o que você viveu, cara, eu também vivi em 97, quando eu tive que fazer uma decisão. Eu tinha dois anos de idade. Foi em 96 que eu fiz o vestibular, né? Eu entrei na faculdade de direito com 17. Então, eu fiz com 16. É muito novo, mas eu já sabia que era música. Só que eu tive... Você tinha essa certeza? Tinha, eu já tava trabalhando, né? Já tava começando a ganhar os primeiros cachês. Aquele primeiro cachê que você ganha, eu falo assim, caraca, me pagaram pra tocar, bicho. Que trouxa. Até hoje eu penso isso. Mas ali, né, cara, eu sou um deles de faculdades e tive a sensação igual você teve. Pô, cara, não quero ir estudar violão. Eu sou guitarrista, eu quero, né? Não tinha uma coisa de mercado. Mas eu já recebia nessa época, cara, cartas do Correio do EMAI e da Berkeley. Doido, velho. Eu assinava a lista deles lá e todo ano chegava na minha casa aqueles brochures, assim, de 50 folhas. Eu ficava assim, uau, uau, entendeu? Eu já tinha o sonho de estudar fora, mas nessa época, cara, eu não tinha condições de ir. Enfim, fiz faculdade também, né? Com você. Eu só fui pra Berkeley, cara, com 25 anos, cara. Caramba, mano. Bem mais velho já. Bem mais velho. Mas é aquele negócio que você falou. Vai com uma cabeça. Eu fui casado. Minha esposa, né? Porque ela trabalhou lá pra ajudar e tudo. Em café, né, cara? Ela trabalha tipo Dunk Donuts, né? Pode crer. Mas você vai com uma cabeça seguinte. Cara, eu preciso aproveitar cada oportunidade aqui. Quando você é mais velho, você se sente assim. Cara, não tem mais tempo pra perder, né? A ampulheta tá aqui, né? A ampulheta tá aqui. A areia tá caindo. E no final das contas, essa paranoia que você sentia de se sentir velho, eu também já me sentia assim. Depois chega uma hora que isso já não conta mais. É, cara. Eu confesso que assim, quando eu comecei a conquistar minha liberdade financeira, de tipo, velho, não preciso mais, não dependo dos meus pais, eu posso ajudar meus pais. A partir daí eu comecei a... Sabe? De cair essa nóia. Tipo, velho, agora tá de boa. Tá tudo certo. Então, mas realmente, eu tive muita essa nóia no começo, assim. É, porque foi o que eu falei, cara. A nossa... Todo ser humano tem várias lutas, mas a maior luta é interna. É com a cabeça, com a mentalidade. Cara, e até pra tocar, né? Tipo, isso é um papo que eu tenho muito com os amigos próximos, de, velho, às vezes a galera acha que é sobre tocar pra caramba. E não necessariamente de, tipo, ah, de muitas notas, por menos, mas de, tipo, ah, toca pra caramba. Não é tocar pra caramba, né? Tipo, velho, é a concepção, é a forma que você pensa, é o que você escolhe tocar, é o som que você escolhe. E... É isso, assim. Tipo, às vezes a galera entra numa nóia, assim, da parada que não é o foco. Você acha que tem que entregar muito, né? Pô, cara, se eu não entregar muito aqui, os caras vão achar que eu sou substituível. Nossa, eu tava lembrando de umas nóia que eu tinha quando comecei a tocar com os caras que eram mais experientes, assim, eu ficava, pô, será que esse cara vai saber que eu não manjo de modos de grego? Ah! Tinha essas inseguranças, assim, e eu não tive, no começo, uma base teórica, né? Tipo, velho, eu tive um professor, tive dois professores, assim, lá em São Gonçalo, mas que também não entendiam direito, assim, sobre teoria e campo harmônico mais a fundo. E aí, no começo, eu fui descobrir modos por conta própria, vendo Wikipédia. Sim. O que é isso aqui, velho? Saca? Mas eu tinha muito essas inseguranças, assim, tipo, será que o cara vai sacar que eu não sei tal coisa? E aí, quanto mais eu convivo com ídolos e caras que eu admiro, mais eu vejo que a galera tá, tipo, velho, nem aí. ir pra isso, porque, no fundo, é sobre a expressão, é o que você consegue passar tocando instrumentos, sabe? E essas novas não tinham nada a ver. É legal desconstruir essa parada na cabeça, sabe? O Kiko do Roupa Nova veio aqui, né, cara? E foi engraçado, porque ele não sabia o que era uma tríade. Aí, rapidamente a história aqui, né? Mas ele tem um sobrinho chamado Felipe Melânio, Felipe C, né? Que estudou lá na escola por um bom tempo, depois foi morar nos Estados Unidos, mas ele chegou assim pro Felipe e falou, pô, vai lá estudar na Starling lá. Aí o Felipe voltou e falou, pô, tio, e essas tríades aqui? Não sei o que é tríade, não, o que que é? Aí o Felipe Melânio mostrou pra ele e falou, ah, os acordes pequenininhos, né? Ah, que da hora, mano. Ele tinha um nome pra tríade, acordes pequenininhos. Ele sabia o que que era. É, sai do som. E mais do que isso, faz música com essa parada, né? Tipo, é isso, você dar nome pra coisa ajuda muito e ajuda você a colocar em outros contextos. Não tô aqui levantando uma bandeira de tipo, não estude, não é isso. Sim. Mas é só que isso não é a coisa mais importante. Acho que o mais importante é você conseguir se expressar no instrumento e isso não depende de você saber teoria ou não. Agora, teoria com certeza é um ponto fundamental assim que ajuda muito. É, cara. Eu acho que o professor, cara, ele tem a obrigação de dar nome às coisas. Claro. Porque senão ele vai criando confusão na cabeça do aluno, né? E dar nome, igual você falou, ajuda a abreviar a aprendizagem, sabe? Com certeza. A comunicação fica mais fácil. Nossa, cara, se eu tivesse tido um grande professor ali no começo, tanto de degraus acima que eu poderia estar hoje, eu sempre fico pensando isso, assim, porque infelizmente no começo eu não tive esse grande mentor, assim, um cara que realmente entendesse das ferramentas e soubesse colocá-las em prática e aí fui ter na real, onde eu consegui organizar melhor na minha cabeça as coisas de harmonia e tudo mais, na pandemia. Foi o Vernet. Ah, tá. Eu estudei, fiz um mês já com o Vernet que reverbera em mim, assim, três anos. foi um divisor de águas, assim, pra mim, organizou muita coisa na minha cabeça e fez muita diferença. E... Mas isso é comum, cara, a guitarra é muito bagunçada, cara. Não tem escola, não tem uma escola de guitarra. Você pega o Vernet e é um pianista, né, magnífico. O piano tem escola já há séculos. séculos. O sopro também tem escola de séculos. A guitarra fez 100 anos agora, né? A guitarra fez 100 anos? Agora. Então você pega a guitarra, qual foi o propulsor da guitarra? Um estilo rebelde, rock. Que, pô, cara, harmonicamente é simples, é um estilo mais de atitude do que qualquer outra coisa. Sim. Então a guitarra demorou muito. Até hoje, ela ainda é bagunçada. Pode crer. Tá engrenando metodologia de guitarra. Poucas pessoas, poucas faculdades ou escolas de música no mundo possuem método pra guitarra. Até a música popular, cara, é recente. A primeira instituição a fazer um método de harmonia, funcional, improvisação, foi o Berklee. Isso aí é década de 60, cara, 1960. Antes disso, nada disso era organizado, sabe? Tanto que até hoje aqui, no mundo todo, o que se usa como metodologia de harmonia é aquele método da Berklee da década de 60, até hoje. Caraca, pode crer. Até hoje a gente usa isso como referência.